O Jovem na Sociedade Os jovens de hoje estão com um pensamento muito mais amadurecido do que os jovens do passado Porque os jovens no passado eram jovens que eram mais manipulados pelos pais, direcionados pelos pais E os jovens hoje querem ter as suas decisões próprias, as suas opiniões próprias E eu acredito que o jovem tem que ouvir os mais velhos A atitude de alguns jovens no dia de hoje ainda estão muito a desejar É necessário que nós tenhamos também um amadurecimento dentro do conhecimento da palavra de Deus Porque a palavra de Deus é quem vai nos direcionar e nos orientar para orientar os jovens Para que sejam jovens que verdadeiramente possam andar em uma sociedade justa e correta Muito obrigada pela sua opinião Beleza, para você, o jovem é um exemplo a ser seguido Hoje em dia, na minha opinião, o jovem não é um exemplo a ser seguido Vou falar uma coisa rápida e objetiva O único homem jovem, que foi jovem a ser seguido A minha opinião é Jesus que esses jovens poderiam buscar mais esse homem Que foi um grande exemplo E assim a gente teria uma nação de jovens a ser um bom exemplo A partir do momento que eles buscarem a ser esse exemplo que é o Senhor Jesus Senhor Francisco, na sua opinião, os jovens de hoje são melhores ou piores do que os de antigamente? Na concepção, hoje os jovens estão mais enquadrados para uma organização diferente, né? Quer dizer, não está bem melhor como antes não Liseuza, para você, a maioria dos jovens estão no caminho certo ou não? Não, como eu já disse, tem que melhorar Eu diria que não vamos generalizar, alguns sim, outros não Alguns, né? Para a função, porque senão vai achar o que? Que eu não acredito nos jovens? E os jovens, eles têm que ser educados A gente tem que dar uma credibilidade Porque o país ainda tem deles, né? A gente está nessa linha mais contemporânea Vai ficando para trás e vocês jovens Estão ali na ponta, na dianteira, vamos dizer A senhora como professora, se tivesse uma oportunidade para mudar o caminho Dessa maioria dos jovens, o que a senhora faria para mudar? É difícil, assim, agora eu acho assim Que eles falam como tem projeto mais educação Tem ter certeza, tem escola E a gente, não sei se você é educado médio Existe esse tipo de ajuda, né? Esse tipo de projeto Mas eu diria assim Que deveria, nos jovens, ter uma ocupação mesmo maior No período, estudando Como é que a escola constitucionalizando, né? O governador É uma coisa boa Você vai tirar os jovens da rua Vai preparar os jovens melhor Um momento ele vai aprendendo A escola mesmo O que é para ser Estudo E hoje, toda a opção Aí eu acho assim A gente tem E todos os que têm lido aqui Estadual Municipal Federal Se preocupar com eles De verdade Em manter essa linda Deixar sempre jovem Ocupado A coisa que eles estão fazendo Obrigada Encerramos aqui com essa pesquisa Obrigada 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 E aí